Música Música Ai baby, olha esse daqui Esse jatinho que fofo Aí, aí Olha que fofo Esse é o jatinho jaté Esse é o jatinho jaté Ah não, esse aqui é o jaté Nossa e esse daqui Eu tenho certeza que eu já vi Ivete Sangalo saindo do desse Ah não, nem pensava Imagina se eu vou usar um jatinho Todo contaminado Com achando isso Música Pega, arranca da mão na mão Sabrina Sato Você também tá pagando a Sabrina Sato Calma, não tem nada a ver Não tem nada a ver Eu tô com você, meu amor Gente Olha aqui, ô Reinaldo Olha aqui, ô Reinaldo Você tá achando o que? Eu não sou a testes que divide macho não, hein? Ainda mais com outra ex-Big Brother O que que é isso? É alguma espécie de tara? Não, meu amor Joga o telefone Cafajeste Eu vou embora Seu cafajeste, você tem vergonha Você quer saber de uma coisa? Vou embora Entendeu? E olha só E tem mais Entendeu? Você pode ir falando Pegando as coisas Olha só É bem jazz Já aliás Porra E não é jazz Entendeu? Não é jazz E é Acho que eu não gosto muito mais da vida E o que a gente tava dando Que a mãe não tinha ela Tá, ele vai embora Entendeu? Com a script é mais difícil Que a gente faz Não tem igual É Mas pensa que ele é um babaca? Babá Não, né? Que não, primeiro sexo Na sua frente É nóis É nóis É nóis É nóis Entendeu? Exatamente Mostra, né? Era o chequinho Era eu, né? Antes de começar a filmar Era eu, né? Antes de começar a filmar Sair catando e Reto ali Até E bater a porta Vai pra esquerda Se quiser bater a porta Se quiser bater a porta Se quiser bater a porta Mas se não bater Sai pra esquerda ali Que é onde é o corredor Que foi embora Bate a porta Ele é bom, não? Aquela imagem ali, ó Aí finaliza com a chave de ontem Você já começa nas escortes Não é chave Tchê É um deserto tchê Morro muito mais ali Não é a vida da porta Estou perto Far muito mais cheiro Passar bem Menina, eu tô achando Novidade, pura novidade Tô achando muito bacana Sou profissional top Só gente legal Gente, sabe Que a gente percebe que tem segurança Do que tá fazendo? Então passa segurança pra gente Então tá indo bem E como é que foi gravar com o Reinaldo? Menina! Então, eu fiquei toda assim Meio tímida pra conhecê-lo Mas ele foi super receptivo Logo de cara já me viu, falou assim Vem cá, vamos passar o texto E aí já quebra o gelo, né? Então as coisas vão mais fácil